As fotos mostram ferimentos sobre a paleta e o pescoço da vaca, inclusive com parte do couro solto. Em outros animais, os ataques também foram no lombo e na parte traseira. Isso foi há quatro dias antes dessas imagens feitas no pasto, com as feridas menos visíveis, mas ainda salientes nos bovinos das raças Harifort e holandesa. Foi na propriedade do empresário Marcos Pagnuncelli, na região do Rondinha, local próximo às margens do rio Chopin, onde ainda há muita mata. Tinha uma a princípio, estava toda arriscada, profunda. Aí fui buscar mais animal para o campo e acabou vindo mais quatro da situação aí, duas, três aí, bem arriscadas, que se nota visivelmente, se nota os cortes profundos, abertos. De acordo com o empresário, é comum a presença de onças pardas nesta região. Dentro da minha propriedade não cheguei a viver, mas vi na estrada, e vizinhos viram aqui duas, três aí perto, aquela mais preta, aquela parda que falam. Até agora ele registrou apenas ferimentos nos animais, mas se forem mortos o prejuízo é grande. Como são os animais que são de registro, animais que são de tira animal pior, que a gente fala, a gente segue no mundo de registro, é um valor muito mais do que a carne. Se for perder, pode considerar aí quatro, cinco vezes mais do que o valor de balança, no mínimo. Se acaso vim a ter perca. Não é a primeira vez que nós registramos ataques a animais atribuídos a onça parda. Já mostramos aqui na TV Sudoeste mortes de ovelhas, inclusive de uma vaca, nesta região do município, a cerca de 3, 4 quilômetros deste local. Em fevereiro de 2021, o ataque foi na propriedade de Domingos Duarte. Foram mortas diversas ovelhas. Na época, eu conversei com o biólogo Mauro Brito, do IAT, Instituto Água e Terra. Ele tem especialidade em zoologia. Disse que, pelo vídeo que viu, realmente é ataque de onça parda e que é difícil isso acontecer em seres humanos. Não ataca ser humano, nem a pintada e nem a parda. Ela só vai atacar caso ela sinta a necessidade de se defender e ficar acuada. Aí é perigoso, mas, no caso, normalmente é um animal que não ataca ser humano, não. É claro que a gente tem que tomar cuidados, especialmente com criança, ou quando estiver na beira do rio, agachado, pescando. Isso pode fazer uma confusão na cabeça da onça, mas não acontece normalmente, não. Isso aí são fatos raríssimos de ataque de onça parda ou pintada a seres humanos aqui no Brasil. Segundo o biólogo, a morte de tantas ovelhas numa única vez foi para a mãe ensinar as onças novas. Eu diria até que pode ser um ensinamento mesmo, que os filhotes estão sendo orientados como predar, né? Já em janeiro de 2022, o ataque foi a uma vaca, na propriedade de Alcides Parzianello, bem próximo da propriedade do Marcos.